Galera, Goiás e Atlético Mineiro fizeram a partida aí que encerrou a rodada do Brasileirão e ficaram no 0x0, em uma partida fraquíssima lá no estádio da Serrinha, sem muita emoção, 0x0. O Galo ainda teve o Guilherme Arena expulso ali no finalzinho da partida. E é isso, o Atlético Mineiro, comandado pelo Filipão, segue sem vencer, né? O Filipão ainda não venceu no comando. E o Goiás segue lá na parte 0, o Atlético Mineiro na rodada do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixe sua opinião nos comentários. E é isso. Fute Zé, o canal de todas as torcidas. Boa semana para todo mundo.